5521-99230-2280 Esse é o nosso zap Aos domingos, a partir das 14 horas A apresentação Barbalorixá, Rogério de Aganju C4TVweb.tv Rumo a um milhão de visualizações A C4TVweb.tv Traz na tela da WebTV Aos domingos, programa Oju, Obá e seus axés Falando tudo sobre nações e suas raízes Sempre com um convidado Tirando dúvidas e debatendo Com as autoridades e com o internauta Aqui você tem vez A Baixada Fluminense Agora na mídia Boa tarde Mais um programa Oju, Obá e seus axés Estamos todo domingo aqui A partir das 14 horas E um pouquinho, lógico, né? E para agradecer a todos os nossos internautas Que venham nos acompanhando A cada programa, né? A cada programa Que desenvolve nossos internautas, tá bom? Oju, Obá e seus axés C4TVweb Quero agradecer aqui O meu babaluxá Orlando Nunes Lourenços Que me dá sempre apoio A nossa mãe Palmeira A do axé O axé O bom e a Ligi Também axé O bom já Que nos dá a oportunidade De conhecer mais Sobre o nosso axé A nossa casa A nossa vida Os nossos caminhos, tá deu, gente? Boa tarde Hoje o programa está um pouco pegando fogo, né? Com duas pessoas de aganju Com a Mãe Nádia Hoje aqui presente Ela ficou da entrevista Desde o começo do programa, né Mãe Nádia? E até agora Vem fugindo Mas onde eu consegui cercá-la, né? E trazer ela E ela automaticamente Gente, eu já tinha falado também Sobre o filho Porque eu queria perguntar pra ela Como é que seria Mãe de santo Que Nádia Mãe de santo, né? Mãe de santo E também Mãe de artista, né? Por causa de quê? Sendo Mãe de santo Profissional Da área também E ela também É pra uma profissional Trabalha fora E como ela circula isso? Como Mãe de santo Avó Mãe E detalhe Mãe de artista Né, Mãe Nádia? Eu acho que isso é muito difícil Pra uma pessoa só, né? Então E vem de família tradicional Que foi Filha de Mãe Filhinha Uma das mulheres mais antigas Do nosso bairro Feita de Oiac Do Jardim Tropical Com a qual todos Todos conheceram Mãe Filhinha Todos conheceram Então Mãe Filhinha foi um íncone Do Canambler aqui E deixou um legado muito grande Como a Mãe Nádia Mãe Lúcia, né? E Mãe Vera Arnoldo, né? E fora os outros irmãos também De Axel Os netos Hoje em dia Feitos Os bisnetos Então o legado Dela foi muito grande E ela deixou todo mundo Bem situado Graças a Deus Graças a Deus Os orixás em Ansa A Ganjou Trouxe De Axóssi No Rio Para o Rio Para o Nascimento E dele Trouxe um artista Que é Jaque São Jaque Aqui presente também Tem projetos Projetos De que? Jaque tem projeto De Tem Um grande projeto De Artista Artista Como ele já é um artista Artista E aí Houve isso também De Montar um projeto De Alunos Para a percussão E se tem esse grande projeto Aqui um ele De trazer Novos Menores Em vez de rua Montar uma ONG Para tocar a percussão Ele toca Todos os tipos De percussão Percussonista Então o Nádia Tem que agradecer Tem um filho artista E voltado agora A comunidade Então tem certeza Que as casas de Canomblé Irão abrir as portas Para ele Para ensinar Essas várias percussões Que ele tem projetos De fazer com a sua ONG Como é o nome da ONG Pai é Jaque São? O nome da ONG Pretende se chamar Que na verdade É um projeto Ainda que Não saiu do papel É um sonho Que eu tenho Desde De criança Porque eu aprendi Na educação Que essas mulheres Que você falou Que a minha avó Minha mãe Minha tia também Mexia junto Que a Vera Minha mãe de santo E minha tia Lúcia Maria Lúcia Me deram essa criação De poder ajudar as pessoas Do modo que a gente Pode, né? Do modo que a gente tem No caso No meu caso É o talento Que Deus e os orixás Me deram Que eu sou criado Nascido e criado Num terreiro Junto com minha avó É claro Minha mãe Todas essas mulheres Que eu citei Então eu poder ajudar Alguém Poder fazer alguma coisa Pelo meu talento Então Como eu perdi Muitos amigos Assim Na infância Por estar na rua Estar fazendo Coisas que não devem Que todo mundo sabe Que é errado Saber como é que está O país hoje em dia Como é que está perigoso E pela educação A gente consegue Ir tirando essas crianças Da rua Como eu tive Esse apoio Da minha família Eu queria dar esse apoio Para essas crianças também Então esse é o projeto Mão no couro Falando do projeto Que eu queria Poder ensinar Em associações Levar para a casa Dessas crianças Um espaço Que seja Uma sala Um quarto Uma horinha Que seja de educação musical Entendeu? Que de repente Uma horinha Que elas estão fora da rua Elas podem aprender Muita coisa No meio da música E sair dessa violência Toda da rua É verdade Eu acho que As casas de canoblé Tem que abrir as portas Para o projeto dele Sim Porque eu acho que O mão no couro Não é só um projeto dele Mas é um projeto do mundo Tirar nossas crianças Da ruas Como o Rapa Teve um grupo assim De ensinar todas as crianças Eu acho que você está Seguindo o caminho certo E eu acho que Você tem um grupo também Como é o seu grupo? Ah, o meu grupo É uma família Minha rapaziada Inclusive mandar até Um abraço para todos Que curtem o estilo X Em especial para minha rapaziada Que nos apoia Assim Os caras são demais É um projeto Que a gente tem De infância É justamente isso Nós somos amigos De infância Minha mãe conhece A família do Beto Do Rafinha De todos Do NEM A gente se conhece Desde quando a gente Entende como gente Então Esse é um projeto nosso Se tornamos pessoas Assim O meu pensamento Que eu tenho É o pensamento Que a rapaziada tem É, mas o grupo Como é o nome do seu grupo? Estilo X Então O Estilo X também apoia Esse projeto seu? Sim Todo mundo tem o mesmo pensamento Então O projeto Então É só seu Com Os amigos Colaboradores Que são O pessoal do seu grupo E o grupo Estilo X É um grupo que também Que está em evidência Novo Rossum É um grupo que saiu da Baixada E ele está crescendo A cada dia Sim, sim A gente trabalha para isso Eu acho que eu vi Ontem As coisas lá Na Lula Que foi um show Que vocês fizeram ontem Hoje tem shows marcados A gente ainda está com o horário Marcado já Passou aqui só para dar um oi Para a gente Mas O mais importante É uma coisa É uma coisa É o projeto Voltado para menores E as casas de caramblé Estão sempre 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 Aberta Para esse tipo de coisa Sabe Jackson Que eu acho que você está fazendo Um grande projeto Um grande trabalho Para toda A Baixada Fluminense A C4 TV Web É a primeira TV Da Baixada Fluminense Entendeu Então ela Alega Abraça A todos os pais Pessoas Da nossa Baixada Fluminense É isso Então como os pais de Santos Se reúnem Quer dizer Os maiores pais de Santos Os maiores artistas Saíram todo mundo daqui A gente sabe Quantos grupos saiu daqui Que o senhor já conhece Ah um monte Tem do grupo de pagode É Ah tem Imagina Samba Swing e Cipatia Daqui de Nova Iguaçu Tem outros grupos também Que estão começando Que estão chegando Com vontade Estão chegando bem Rapaziada toda E tem um monte de talentos Então Olha só Quanta gente saiu de Nova Iguaçu Não é verdade? E ia saindo Está abaixada 100% 100% Sem falar O pessoal Da antigos ícones Que a gente tem Do mundo do samba Que é Que é praticamente O que? Que é Sempre voltado Para Para a música E saiu da onde? Da Baixada Fluminense Gente Baixada Fluminense Também tem cultura Exatamente Hoje em dia Eu falei isso Para o nosso amigo Ocho Fraga Que estava aqui Que ele faz parte Do teatro Que os maiores artistas Saem da Baixada Fluminense Todos Inclusive Alguns pais de santo Babalouros Chás Que a gente está se falando Se falando É da Baixada Os maiores pais de santo Os mais famosos Saíram da onde? Da Baixada Fluminense Duque de Caxias Nova Iguaçu Nilópolis Anchieta Como teve o Doté Aqui em Nova Iguaçu Teve o Doté O Zezinho Aqui foi Boa Viagem E a Neitinha Mãe Filhinha São pessoas Pessoas Muito grandes Para a gente Poder homenagear Então isso é orgulho Para a gente Ter a Baixada Praticamente Em primeiro lugar Mas gente A Baixada Precisa sair Do papel A Baixada Precisa sair do papel A Baixada Não só precisa sair do papel Como Botar Todo o projeto Para fora Então nós temos que Apoiar o Jaxo Sim E o Grupo Estilo X Para que eles Possam sempre Vir na nossa casa Nossas casas Vou pedir aqui Em público Que a nossa casa De Canobres Está aberta Se não tiver local Terreiro Local para vocês Planterem Vão sim Vão para a nossa casa Porque eu acho que a casa Se eu chegar lá E bater na porta De todos os nossos amigos Da Baixada Vão abrir as portas Não só para os filhos Canobresistas Mais para o grupo Que querem Melhorar Os seus filhos Duas horas Que eles ficam Numa aula Com você Já estão Crescendo Já estão se educando Para se tornar Também Um Jaxo Também Porque é isso A Baixada Precisa Tá bom Sabe como é que é isso Sabe que tá tudo muito fácil Tá tudo muito ali Para essa criançada Então porque não é facilidade Na educação também Não é facilidade Não é exposição Então é muito importante Eu agradecer A tua iniciativa A iniciativa da tua produção aqui Que é É uma coisa que Não tem dinheiro Que pague Entendeu? Não tem dinheiro que pague É uma coisa que A C4 TV Web Como eu Como o Jô Que tá aqui Como apresentador também Ele traz novos artistas Para aqui Para apresentar Para sair Para sair do anonimato Né Jô O Jô também É um projeto De daqui também Da Baixada O que que acontece Ele traz grandes artistas Para cá também Entendeu? Vários artistas Gente Não vamos citar nome Que não tá na hora ainda Mas assim E ele nos ajuda muito Agora trabalhando Pela cidade De Pelfor Roxo E ele traz Não só para a C4 TV Web Mas como um grande Artista Como já trouxe aqui Apoia algumas pessoas De Pelfor Roxo É Pau para toda a obra Né? Isso aí Deixa eu falar um negócio Eu quero parabenizá-lo Nós estamos aqui Eu não trago o artista não Nós trazemos junto O Rogério A C4 TV Web Que nós somos parceiro Somente Entre tudo Deus E o que a gente tem fé Que abre essas portas É verdade Então eu me proponho Junto ao conhecimento Que eu tenho Que nós temos Junto a C4 TV Web Com o Rogério Com o Carlos Ajudar você Na documentação Dessa associação Que primeiro tem que Virar uma associação Depois uma ONG Que isso é pelo Ministério Da Cultura Que isso parte Do Brasil Nós estamos aí Eu e o Rogério Para te ajudar Fico feliz por você Que essa iniciativa Que você tem É um grande exemplo Que tem Da sua avó E da sua mãe Né? Por ser uma pessoa De Deus Por ter esse caminho Que é um caminho Muito bonito Que Deus te protege De que isso aí Isso aí É o símbolo Da tua caminhada Esse X de você Você sabe Que é um 10 Não é verdade? É verdade É sim Na número Luz E é 10 Eu tenho certeza Que é esse caminho seu Que nós participamos Sobre os direitos humanos Um de cada um Que as pessoas Querem diferenciar Sobre homofobia Sobre alguma coisa Sobre classe racial Importante que as pessoas Saibam Que eu estou sentindo Aqui esse exemplo Da sua mãe presente Junto com você Que é muito bonito Porque nada é melhor Que ter um grande mentor A mentor da nossa vida Que é Deus no céu E a nossa mãe Estou vendo que ela Te acompanha aí Parabéns Muito obrigado Sempre Estou feliz Por ter esse rapaz Essa essência Né? É verdade De caminho É você ver Que as vezes as pessoas Caminham pelo caminho errado Porque elas querem Né? E eu quero parabenizar A senhora Em nome de Deus Obrigada Que Deus abençoe Estamos aí Junto a C4 TV Web Aqui a gente caminha Todo mundo junto É isso aí Sempre dando uma mão A outra E vamos lhe ajudar Com o conhecimento Que nós temos Não só meu Que eu não faço nada sozinho Que a gente tem que pedir A 1, 2, 3, 4, 5 Mas eu tenho certeza Que essa associação A sua vai sair Eu que agradeço Pelas palavras Obrigada Eu agradeço Até agradecer Gente Gente Boa tarde Eu tenho que ir hoje Tá bom Tá bom Vamos chamar o intervalo comercial Tá bom Dois minutos Intervalo comercial E já voltamos já Com a Inádia De Agangiu Falando todo Da família espiritual Tá bom gente Já 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 voltamos Com o programa De Agangiu Voltamos em 2 minutos Já já Olá Então estou aqui Para fazer o convite Para todos vocês Domingo que vem Estar aqui Assistindo um programa Com a minha personagem Vanessa Cardano Vocês não podem perder Vai ser dito Diversidade Vai ser um programa Polêmico Conto com vocês todos Para assistir A partir das 16 horas Meu programa É um programa Aliado ao João O programa Do João Termina o meu conversa João Por favor Vem que a minha ajuda A fazer essa chamada Será um programa Praticamente um dentro do outro O programa do João É A gente como a gente E cutuca De novo cutucar Cutucar E o meu vai ser Aliado ao programa dele Nós estaremos aqui Para trazer alegria Para a vida de vocês E tirar a vida de vocês Tem a estreia Da Bárbara Joy Que vai ser o segundo programa Que ela vai fazer com a gente Que ela vai falar Um pouco mais dela Vai dar um pouco Ela vai falar Um pouco mais dela E o João Vai ter o convidado dela E o MC É O MC vai estar presente Olha só gente Nada melhor Que você aguardar para ver Porque Evandinho Ele é uma pessoa Muito especial na minha vida Amigo Parceiro Nós temos uma caminhada Muito grande De muita luta E o MC convite Foi feito Para a pessoa certa No local certo Então Mas vamos acontecer E nós vamos falar E nós temos uma diversidade Da nossa 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 diversidade Oi Saúde Exatamente Então venha participar Entre no contato www.c4.tvweb Sabe por quê? Aqui ó Ah vamos catucar E vamos acomodar Não vamos onde? Isso E semana que vem Vai ser tirada a dúvida O que que é uma trans E o que que é um ator transformista Vocês vão estar Semana que vem Com a Bárbara Que é uma trans E com a personagem Valissa Cardani Aguardo todos vocês Um beijo no coração de todos Muita saúde Paz Sorte na vida de vocês E vem com a gente Porque A Tavos da C4 TV Web Estamos chegando a um milhão E com esse aqui Ah Aguarde Aguarde Tchau Tchau Até o próximo domingo Se liga aí O programa Teatro.com Agora com mais meia hora De programação Mais informações Tudo sobre teatro Bastidores Entrevista E agora Espaço para músicas Você cantor Poeta Produtor E cineasta O programa Teatro.com Abre o espaço Para você Venha ser nosso parceiro Informações WhatsApp 21 97 193 8499 Aos domingos Das 13 Às 14 30 Ao vivo Para o mundo Apresentação Francisco Fraga Aqui Na emissora C4 TV Web Ponto TV Falou Sofia Fala Com ele Se liga aí O programa Teatro.com Agora com mais meia hora De programação Mais informações Tudo sobre teatro Bastidores Entrevista E agora Espaço para músicas Você cantor Poeta Produtor E cineasta O programa Teatro.com Abre o espaço Para você Venha ser nosso parceiro Informações WhatsApp 21 97 193 8499 Aos domingos Das 13 Às 14 30 Ao vivo Para o mundo Apresentação Francisco Fraga Aqui Na emissora C4 TV Web Ponto TV Te liga aí O programa Teatro.com Agora com mais meia hora De programação Mais informações Tudo sobre teatro Bastidores Entrevista E agora Espaço para músicas Você cantor Poeta Produtor E cineasta O programa Teatro.com Abre o espaço Para você Venha ser nosso parceiro Informações WhatsApp 21 97 193 84 99 Aos domingos Das 13 Às 14 30 Ao vivo Para o mundo Apresentação Francisco Fraga Aqui Na emissora C4 TV Web Ponto TV Eleição 2018 Vem aí Debate Aqui Na C4 TV Web Oi Tudo bem Tudo legal É isso aí Juntos e vocês Na C4 TV Web Queria trazer Mais número A porção Em abril Na minha casa Registrada Desde 1976 É mais ao vivo Você que vem candidato A presidente A mulher É sim Nos procura Deputado federal E deputado institutual Essa grande oportunidade Você passa a fazer parte Que será em abril Porque eu serei o ânculo Seu repórter Cláudio Barbosa A coluna do repórter Por isso eu conviro você Desde já A se inscrever E eu garanto Que abril Vai ter muito Supremo Que é fácil Passando vocês Isso é muito importante Legal Conto vocês Juntinho Na C4 TV Web Integrado Por você Eleição 2018 Vem aí Debate C4 TV Web Esse é o nosso zap Aos domingos A partir das 14 horas A apresentação Papalorixá Rogério De A Ganjú A Ganjú C4 TV Web O Tv Rumo a um milhão De visualizações A C4 TV Web Oi, oi. Boa tarde. Bem-vindo de volta ao programa O Ju Oba e Seus Jaxés. Hoje, como eu falei, o programa Pegando Fogo com a Mãe Nádia de Agancho. Gente, a Mãe Nádia para mim não é só minha irmã de cabeça. A Mãe Nádia é minha amiga, foi minha companheira de Calomblé, né? Alguns anos atrás, uma das mais velhas do nosso bairro. A primeira feita, né, Mãe Nádia, da família, foi Nádia. E nós acompanhamos a trajetória toda. Me viu fazer santo, né, Mãe Nádia? E tinha uma grande mulher por trás dela, que foi mãe e filhinha de Oiá, gente. Então, a Nádia tem uma concepção de hierarquia dentro do Calomblé. Ela é uma pessoa muito rígida, né? Não aceita modernidade, não aceita modernidade. E eu acho que isso foi a criação, que a mãe filhinha, como a mais antiga, deu a ela, né? E isso, ela foi acostumada com isso. Isso, nem um minuto parou com ela, né? Então, Nádia, nesse período, ela cresceu o espiritual, né, Mãe Nádia? O material, né? E o financeiro também, porque a Nádia é pessoa equilibrada. Trabalha, né, gente? Como todo mundo tem que trabalhar. Se não trabalhar, não tem, né? Não existe, né? O trabalho sem dinheiro. E o dinheiro sem trabalho, eu acho que isso é muito importante para a vida de qualquer babaloura e chá, né? E, enfim, Mãe Nádia, hoje em dia, está aqui. Como é, Mãe Nádia, a sua história com o início da sua vida na casa de mãe filhinha de Oiá, no Jardim Tropical? Um axé tropical, né, gente? É, primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer, meu irmão, meu compadre, que é padrinho da minha filha, de Sando, de Olincó. Queria agradecer por eu estar aqui, apesar de eu não ter muito dom, né, eu acho que eu não ter muito dom da palavra. Por isso que eu fiquei meio assim de vir, estar numa rede de TV, na internet, né, para falar alguma coisa. Eu sou meio inibida para isso, apesar das pessoas acharem que não, mas eu sou inibida para certas coisas. Então, eu queria agradecer muito por estar aqui e por ter a oportunidade de falar dessa mulher que foi uma peça muito fundamental na minha vida. Porque, hoje em dia, eu falo que a minha família do axé tropical, eles são minha família de sangue, porque nós somos uma família. Nós não somos, assim, não tem esse negócio de irmão de santo, nós somos uma família mesmo, quase consanguínea. E falar dessa mulher, Leontina Reis de Oliveira, mãe filhinha de Inhassã, ela foi uma peça, como eu disse, fundamental na minha vida. Eu tive um antes e um depois dela. Ela era uma pessoa rígida, era uma pessoa babadeira, babadeira, que ela chegava... Diança, né? É, Diança. Ela tentava, ela botava a gente para correr mesmo, porque, hoje em dia, é difícil. Não dá nem para ser assim mais com ninguém, mas ela era e se dava, ela se dava o respeito. Ela exigia o respeito. Então, até hoje, quando nós estamos reunidos no barracão, nós contamos as histórias de mãe filhinha, as coisas com saudade que ela fazia. Até, como eu vou falar, as chamadas de atenção, os esporros, né? Dizendo no popular coisa, isso tudo a gente lembra com muita saudade. E, hoje, nós temos um legado que ela deixou, que continuamos aí. Ela já tem 22 anos de falecida, que foi para o Ouro. E continuamos a guerra dela e tudo que nós fazemos, que todo mundo sabe que, numa casa de candomblé, tem hora que dá vontade de desistir. É uma luta muito grande, né? Uma luta grande, é uma luta pessoal, é uma luta financeira, é uma luta espiritual, entendeu? Mas, quando, às vezes, a gente pensa em desistir, pensa nela. Nós temos a nossa matriarca, que é a mãe velha de Rossan. Desculpa, junto com a Ieca que queria da casa, que é a minha mãe de santo, que é a Maria Lúcia de Yansã. Junto com o Arildo, o Arildo de Oxóssi e Arnoldo, que a maioria das pessoas deve conhecer, que é o Arnoldo de Oxalá. Então, vai se levando à casa em frente. E continuamos tentando levar o legado dela como ela gostaria que fosse. E, depois dela, já vieram outros filhos, já vieram bastante pessoas. Temos meus irmãos de santo, que têm casa aberta. Temos outros que não conseguiram ter. E eu aí com meus filhos. E vamos que vamos, né? Que, como diz o meu pai, o candomblé não pode parar. É verdade. Eu acho que a mãe filha deixou um grande legado, né? Que foram os filhos, netos, filhos de santos, netos e bisnetos, agora feito, né? Até após a ida dela para o Oron, o seu bisneto dela fez e fez santo, né? Que é o mais novo, que está indo também, levando a casa também adiante, junto com a família. E eu acho isso muito importante. Por causa de quê? Essas pessoas que tiveram, foi conhecido na Baixada Fluminense, gente, mas não foi conhecido pelo mundo. Poucas pessoas foram conhecidas pelo mundo. E mãe filhinha de Ansan seriam pessoas que tinham que ser conhecidas pelo mundo, né? E a C4TV Web está aqui, para transformar ela, um ícone, para mostrar ela para o mundo, né? Se vida ela não teve, eu acho que depois de ter ido para o Oron, com certeza, eu acho que a família quer fazer. Eu vou pedir a permissão para a família, para os mais velhos, né, Nádia? Você estará convidada, também os mais velhos de lá também. Vem fazer um especial de mãe filhinha. O que você acha, mãe Nádia? Eu acho isso maravilhoso. Eu vou falar com o pessoal, vou levar o seu recado, vou levar para eles o que você quer fazer, porque eu acho que a gente tem que engrandecer as pessoas que nos faltam, que eu esqueci até de falar da minha mãe carnal, que foi tudo na minha vida, que é a Nair, né? A Nair foi uma pessoa maravilhosa para mim e para a família toda, né? A verdade é essa. A mulher que me fez, que nem eu falo, muitas coisas que eu passo na vida, eu agradeço muito a minha mãe por me ter feito uma mulher independente, uma mulher com a força que eu tenho hoje, que hoje eu posso dizer que eu tenho uma força. Então eu agradeço muito isso, a Nair também, que me criou sozinha, entendeu? E me fez essa mulher que sou hoje, graças a Deus. Então, Rogério, eu acho muito importante, eu vou levar o comunicado a eles e vou chamar todos. Hoje minha mãe viria, a mãe Maria Lúcia viria, mas ela teve um compromisso que não pôde faltar, espiritual, que sabe quando o santo chama, a gente não pode negar aí, né? Então ela foi atender uma pessoa e não pôde vir. Mas vamos marcar, vou marcar com eles, a gente marca e eles vêm aqui para fazer essa homenagem à mãe filhinha. Não, eu vou até lá fazer o convite, né? Eu mesmo. Tá bom, obrigada. Fazer uma chamada lá da casa de vocês, lá, para fazer uma chamada para elas, para fazer um especial. Porque eu acho que essa mulher, essa mãe, né? A avó, eu acho que ela montou aquela casa e é muito bom. Conhecer os novos herdeiros, como é que estão levando a casa, como é que é a segunda etapa, né? Que ela foi a primeira etapa, agora temos a segunda, né? Que é a etapa dos filhos, gente. É a etapa dos filhos. Então os filhos, para isso, eles fazem isso para que continue o trabalho da mãe. E como nós somos afrodescendentes, né? De uma artes africana, isso faz com que não deixe que o negro não morra. Nós, do Calomblé, em negros, temos que levantar essa bandeira sempre. Mostrar quem foram nossos ancestrais. E a maior maneira de mostrar nossos ancestrais é o nosso Calomblé. De reviver, reviver tudo aquilo que eles passaram. Escondido, dentro do mato, tocando capoeira, tocando várias fases de percussão, para a gente poder, hoje em dia, se tornar uma religião. Demorou muito tempo, né, gente, para a gente se tornar uma religião, né? Olha só, desde o Brasil, de 1500, né? Até agora, qual foi a conquista do Calomblé? Só se tornar uma religião, né? Hoje em dia, nós podemos se transformar e falar que é uma religião. Eu acho que não é só isso. Acho que o negro, ele tem que sair do anonimato, sim. Como já tive vários artistas negros, artista, mãe de santo, advogado, negros. E eu acho que o negro está saindo cada vez mais, mostrando exatamente para quem ele vê. O negro não é o seu burro ou escravo. Mas não, gente. As grandes mulheres negras foram as grandes, mas sabe que teve. Não é à toa que o continente africano é a mãe, né? Exatamente. Exatamente. E é o primeiro continente. A mãe África, né? Isso. A mãe África. Que é o primeiro continente a aparecer no mundo. É lógico. Onde surgiu tudo, né? Onde surgiu tudo. Onde surgiu tudo, quer dizer? Não tem como dizer que não tem medo. Então, nós temos que abraçar isso, sim. Isso, sim. Eu fico muito contente hoje em dia a gente ser de matriz africana e ser essa continuidade do nosso culto afro-brasileiro, que é o canoblé, né? Outras partes da vida tem, né, Nádia? Que o negro que não soube se sair, aqueles falam que... Existem vários termos muito ruins sobre o negro, né? Que eu não gosto nem de citar. Ah, não. Mas, graças a Deus, assim, não teve isso. O Nádia teve um filho maravilhoso, né? Acabou de sair daqui, Jackson. E ela foi mãe, né? Mãe, criou, botou no mundo. E como a mãe dela, também foi uma grande guerreira. Criar as filhas sozinha. Três filhas, né? Sozinha. Sozinha. E hoje em dia, a Nádia se tornou uma grande mulher, né? Temos a Ninha também, temos a Marilene. E um grande abraço para os dois também, que a gente adora. Somos irmãos. Marilene é uma mãe que é de Marilene. Uma oportunidade de trazer também o nosso programa. Então, ela participou da minha estreia, na minha casa, né? Foi na estreia, é. Ela participou da minha estreia, estava lá me homenageando. E dando entrevista para mim também. Mas, eu acho que a sua mãe teve um grande legado, que é vocês mulheres. E mãe filhinha também. Então, quero trazer esse legado para a mãe filhinha de olhar, da casa. Queria saber de mãe Lúcia, mãe Vera, pai Arnoldo, Arius, se puder vir. Os mais velhos, né? Que é o de Deus. Marcelo também, que já foi de lá, pertenceu, né? Mas não deixou ser o legado de mãe filhinha, né? É. Eu gostaria de trazer eles um dia o programa, para poder falar um pouco, homenagear essa senhora, mulher, canoblesista, não é verdade? É. E negra, gente. Então, a bachada precisa botar para fora. Mas vai, mãe filhinha não vai ficar conhecida pela C4 TV Web. Porque a nossa C4 TV Web vai para todo mundo, hein, Nádia? É. A Nádia é como conhecida internacionalmente. Então, como eu já recebo muita, essa semana, pessoal de Londres, de Paris, da Inglaterra, que eu tenho gente conhecida na Inglaterra, Portugal. Um grande abraço ao meu babé-bé, que também é da casa do meu babá-lo de Chá, que tem memória em Portugal também. Também está doido para chegar ao Rio, também no Brasil, para darmos uma entrevista conosco, né? E Portugal está sempre nos assistindo, Portugal está sempre mandando abraços, beijos. Então, fazer com que minha filhinha seja conhecida também, né? Não só em Portugal. E a história dela, vamos atravessar os oceanos. Pode ter certeza disso. Essa homenagem que eu quero fazer é essa grande senhora, mulher e avó. Tá bom? É, respondendo a sua pergunta de como vêm os filhos, os herdeiros, né? Exatamente. É, levando a casa, eu acho que muito bem. Mesmo porque a mãe Vera, ela já era junto com a mãe filhinha, né? Eram as duas mães que vinham as duas juntos. Depois, com a perca de mãe filhinha, ela ficou... Aí ficou a Iaquequeria da casa Maria Lúcia e os dois irmãos, que agora o babá-lo de Chá Arnoldo e o Ogan Arildo. Então, ela vem com aquele pulso. Às vezes, muitas coisas... Ela é arcaica. É, a mãe Vera é. É a pessoa muito idone, né? É, é. Ela é arcaica, é idone. Ela leva a gente com pulso firme, entendeu? Muitas coisas ainda não se aceitam na minha casa. E a mãe Vera vem com aquela cara dela que todo mundo sabe, aquele poder de mulher negra linda, entendeu? Vem levando a casa à frente. E muito bem, por sinal, né, gente? Muito bem, graças a Deus. Tirada de aô, obrigação na casa dela. Não temos o que reclamar. As roupas lá, gente, são belíssimas e brancas, alvas. Porque elas são negras, mas porém, assim, né? Nossa Senhora. Os rechiliês, as panelas. As panelas. São tudo muito bem organizado na casa de mãe Vera. Convido a todos, a próxima função que estiver, né, gente? Conhecer o Achea Tropical. Porque lá vocês são bem recebidos, faz um lauto, um jantar sempre maravilhoso para os convidados. Nunca deixe de receber todo mundo bem. Apoia da melhor maneira possível a todos aqui, a casa que vão, tá? Então, esse foi o legado que hoje em dia a mãe filhinha deixou. Por quê? Ela achava que tinha... Ela tinha sã, né? Gostava de receber, que as pessoas comessem, bebessem muito bem, né? Muito bem, bebesse, muito bem. Então, esse legado ainda continua com os filhos. Eu fico muito admirado quando alguém, qualquer coisa que tem na casa de uma filhinha, eles fazem essas festas maravilhosas, né, com eles. Então, com certeza, depois daqui da C4 TV Web, a mãe filhinha, com certeza, vai atravessar o oceano para ser conhecida ao mundo todo. Não só como a mãe filhinha, vai ser como a mãe Aritinha, mãe Beata, né? São todas mulheres nobres que saem da Baixada, né? É, que fazem parte da nossa ancestralidade agora. Hoje em dia já fazem parte da nossa ancestralidade da Baixada Fluminense, né? Mas pouca gente conhecer o outro lado, né? Que a gente sabe que Golmea foi o único que atravessou os oceanos para a Inglaterra. E teve uma carta da rainha da Inglaterra pedindo ajuda. Está lá no Museu Aeroespacial do Caxias, na Câmara Municipal, que comprova tudo isso, né, gente? E ele teve esse legado muito bom. Mas, infelizmente, o legado dele se acabou. E eram pessoas muito famosas em Duque de Caxias. Famosas de verdade, gente. Tanto que, com a morte dele, o carro percorreu no Duque de Caxias, em carro de corpo de badeiro aberto, para que todos viessem e virem o ícone do calamblé que foi Zezinho de Gomes. E agora parece que vão abrir um museu, né? É, já tem. As coisas dele já tem. Dali onde tinha o... É dele, do... Do Caboclo. Isso. É Duque de Caxias mesmo, no barra do Copacabana, onde era a casa dele mesmo. Eles reconstruíram, reconstruíram a casa dele, que a casa estava toda em ruínas. E vão fazer um museu com toda a maioria dele. Estão pedindo pessoas que tenham roupa... E uma coisa sobre... Isso, para fazer isso. Existe uma fundação aqui no Rio de Janeiro, outra em Salvador, que ajuda essas casas de calamblé a reconstruíram. Esse único do calamblé, que é toda essa... Essa história, né? Do Brasil, como o Paz Zezinho de Boa Viagem, teve uma... Uma edição na... 1º de março, né? Que foi só material dele. Eu acho que essa homenagem tem que ser feita, sim. Como eu também já convidei... Você acredita que o Paz Zezinho da Boa Viagem, ele era amigo pessoal da minha mãe? É, não, eu sei disso. De adolescência, de coisas... Você sabe que ele, porque na época que eu raspei santo, tinha-se o pai de... O pai de bicho, o pai de... Não tinha esses negócios, né? Que se falava. Foi Paz Zezinho da Boa Viagem que me deu as Conquém do meu santo. Aí, tá vendo, gente? É, Nádia ainda por cima, viu? Essa é a nossa ancestralidade, né? Nossa, não pode nem falar a idade da Mãe Nádia, né, gente? Mas isso é bom, porque a gente... 55, terça-feira eu fiz. Olha, tá vendo? Parabéns, Mãe Nádia. Já deixei um abraço para a senhora no Facebook. É verdade, é verdade, sim. Mas conhecer coisa do passado para a gente, os antigos, é muito bom. Porque quando essas pessoas vão embora, a gente sabe que a gente teve um legado de inteligência, de aprendizados com os mais antigos, né? A gente aprendeu as coisas com os mais antigos. Infelizmente, alguns mais novos. Hoje em dia, a gente fala no camamblé, que é assim, a antiguidade é posto, né? É. Vendo camamblé. Mas o saber é o poder também. Então, as pessoas estão usando isso hoje em dia muito. Só que o saber não ultrapassa a antiguidade. A antiguidade. Nunca, nunca. Então, você pode ser todo conhecimento, mas o antigo vai estar lá na frente. Vai ser que está lá na frente. E isso, sem problema, não tem nem como contestar, né? Então, eu deixo aqui a nossa toda homenagem à dona mãe e minha filhinha. Eu acho, pai Rogério, que o saber só está sendo assim porque os antigos permitiram. Também. Porque antigamente tinha aquele negócio do segredo. Eu, quando eu raspei santo, eu sabia que, assim, eu nem sabia. Porque eu vim de Umbanda, não sei se você lembra, da dona Bárbara. É, também. É a dona Bárbara, dona Tia. É a dona Cibarra, é. E minha mãe também. É. E eu entrei para o camamblé sem saber de nada, sem leiga. Porque, inclusive, os umbandistas tinham medo do camamblé, aqueles negócios, aquelas coisas que tinham. E eu entrei, os outros, assim, só falou Xangô, que eu era de Xangô. Eu entrei para raspar Xangô, eu saí. A raspada de Xangô não tinha qualidade, não sabia a qualidade do meu Juntó, não sabia. Entendeu? Então, antigamente era isso. E eles tinham aquele segredo. É, antigamente era mais fechado, né? É, eles chamavam de segredo. E esses segredos foram se revelando com o passar do tempo. Hoje em dia as pessoas chegam na tua casa, já com qualidade de Xangô, com qualidade de Juntó, com caminhos, com isso e com aquilo. Hoje, antigamente, não tinha sido isso. Olha, eu não falei, gente, que ela é assim? Mas não era. Não, mas infelizmente tem pessoas até hoje que na nossa casa fazem isso. Chegam na nossa casa e já sabem até o que vai acontecer. Infelizmente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona mais, gente. Hoje em dia a gente tem, quem tem conhecimento sabe disso. A pessoa pode ter conhecimento que for na sua casa. E eu, infelizmente, eu tenho de... Meu pai de São também é assim um pouco, né, pessoal de Alangô? Desmonta a tese de uma pessoa e monta a vida. Por conta de quê? As pessoas pensam o seguinte, que vêm com o conhecimento e acham que serve tudo. Sabe. E não é por aí, não. Não é assim, não. Eu acho que eu tenho a razão, o porquê, aonde vai e pra onde vai. Que é o mais importante. Isso é dar esses caminhos. Essas pessoas tendo o nosso culto afro-brasileiro, que somos uma coisa africana chamada Canomblé. Então, isso faz importância da gente, como diretor espiritual, né, a gente dar direção a essas pessoas. De todas as formas. No material, no espiritual, no financeiro e no amoroso, gente. Não é? Isso tem que caminhar junto, as quatro coisas, dentro da nossa religião. Quando isso é tipo de coisa, não acontece com a nossa família, alguma coisa está errada. Vamos ver o que é? Então, é sempre assim, né, Mãe Nádia? Exato. Então, não adianta vir com a tese de lá de uma, do pai de santo que veio, que mostrou, que fez, que isso não adianta pra gente. O que vale é que dá no meu jogo de busco. Exatamente. Então, isso... Eu caí no meu jogo de busco, eu tenho que seguir. É, eu sempre falo isso, né? Eu acho que as pessoas desmontam uma tese que vem lá, não sei bem, a gente não sabe, e montam da gente. E é assim que eu faço também, né? Às vezes, pode até coincidir de cair alguma coisa, de acontecer alguma coisa. Igual, mas é difícil. E hoje em dia, porque assim, hoje em dia nós temos o Pai Google, que também é muito importante. Porque realmente tem coisas ali que é o fato. O Pai Google, gente. Também, é, o Pai Google, né? Mas também tem muitas coisas que você só sabe você fazendo. Você não pode pegar uma receita e fazer sem você ter a certeza se aquilo ali é o certo. É, né? A gente nunca pega receita e faz experimento receitando os outros. Não é? A nossa panela mexida é na forma da gente. A receita é minha. Eu posso pegar um bolo, acrescentar mais uma coisa e ficar melhor do que o seu, que você me deu a receita. É sempre assim. Até o canomblé, eu acredito que seja isso. Você tem que sempre fazer o melhor para aquelas pessoas que te procuram. Deixar essas pessoas satisfeitas. No espiritual, não é verdade? No espiritual. Então, isso vale a pena, que é o que a gente sempre está falando, né? A menina de uma pessoa antiga, não aceita muita modernidade do nosso culto afro-brasileiro, de matriz africana. Mas, o programa, o programa, os dois e os seus achéis, está aqui para ser 4TVLab, para fazer isso, para divulgarmos, falarmos, o que as pessoas pensam da nossa religião e aonde está, né? Eu sempre falo isso, com os internautas que entram no meu Facebook, pelo meu WhatsApp, hoje em dia, respondo a todos eles dessa forma também, sabe, Mãe Nádia? Tem umas coisas que me perguntam e que eu respondo através do Facebook, tem umas que pedem para mim fazer o programa ao vivo, também para me responder. Mas, eu percebi que, na última semana que eu fiz o programa, pedi para responder os programas ao vivo. Eu respondi, umas pessoas ao vivo, né? Aí, lógico, os pais de santos daquelas pessoas que respondiam ao vivo, vieram, me perguntaram, através do meu Facebook, me chamaram e falaram isso. E eu falei para eles o seguinte, olha só, se você tem seus filhos e faz a maneira de você, eu sempre falo o seguinte, qual foi a resposta que eu dei no meu programa? Que a sua casa, você mexe com a panela do jeito que você quer. Com certeza. Agora, na minha, mexe do jeito que eu quero. Então, eu acho que, não vou falar o nome do Baba Lurixá, que me perguntou isso, que não tem nada a ver. Ah, mas eu não aprendi assim. Eu falei assim, é dessa forma, sim. Cada um aprende da maneira que se faz, na verdade. E estamos aqui para divulgar e tentar dar o melhor. Para nos ouvir. Eu acho que o Baba Lurixá, ele tem que aprender cada dia mais. Com certeza. Porque dentro da nossa religião, a gente nunca aprendeu tudo, gente. Pierre Fatou-Bi-Vergê morou 10 anos na África, né? 10 anos. Eu vou falar no Oroba, correto? Correto. E aí, ele escreveu um livro, né? Estamos aí. É, quer dizer. Na Rota dos Orixás. E mostrou tudo o que aconteceu na África durante 10 anos com ele. Escondou a história. Tudo a ver com a gente, né? E ele se transformou também em um índice do Candomblé. Virou tema até de escola de samba, né? De samba em rio. E falando a história de Pierre Fatou-Bi-Vergê. E isso... O Mildareuá também é francesa do Candomblé. A única mulher francesa formada em antropologia e sociologia. E virou mãe de santo. Mulher de diplomata. E era branca, né? Que era o pior. E ela falou, eu sou branca, mas eu tenho alma negra. Também deixou lá um legado muito bonito da casa. Eu já fui várias vezes na casa de Mildareuá. E vi lá o legado que ela deixou maravilhoso. Uma casa espetaculosa. Que continuam sempre lá com os achés. Entendeu, gente? Já, já voltamos com o programa Jô Baixo e os achés. E se despedimos. Porque já, já, gente. Não sai daí também. Que daqui a pouco tem nosso programa com Jô e Lia, gente. Gente como a gente, tá bom? Não sai daí. Que já, já, já voltamos com... O termino com a Inádia, né? Já ganjou. E falando mais coisas sobre a nossa maravilhosa história de mãe e filhinha de Oiá. Tá bom? Que nós treinamos pra cá também. Também estarei convidando aqui também. Mozambique. Pra falar do Paile de Angola. Também foi uma homenagem ao Paile, que também foi uma pessoa íncone do Calomblé. Tá bom, gente? E vamos procurar minha mãe Palmeira, meu pai Nando. Pra eles virem e contarem também. Ou ir até eles, fazer uma gravação com eles ao vivo de lá. Pra eles verem como é que a gente vai fazer. O trajetória dela, como foi uma mulher branca do Calomblé também. Tá bom? Já, já, já voltamos com o programa Os Rebais Seja Seja Seja. Tá bom, gente? Já, já, voltamos. Eu, Dudu Nobre, Paquila, C4 TV Web. Um milhão. Tá, querido? É mesmo. Um milhão e muito mais. Porque sabe por quê? Estamos presente, né, Dudu? É isso aí. A C4 TV Web, ó. Crescendo, aumentando. Dudu, nós somos um município estado e atravessamos o mundo. É brinquedo, não. Vem, sei. Tchau, gente. Eu, Dudu Nobre, Paquila, C4 TV Web. Um milhão e muito mais, ó. Porque sabe por quê? Porque estamos presente, né, Dudu? A C4 TV Web, ó. Crescendo, aumentando. Dudu, nós somos um município estado e atravessamos o mundo. É brinquedo, não. Vem, sei. Tchau, gente. Se liga aí, aos domingos, a nossa programação é agitada. E você é artista, autoridade, líder comunitário e sociedade civil. Venha com a gente. Agende sua entrevista, sua participação em uma das nossas programações a seguir. Se liga aí, no programa Paco de Anguleiro, uma programação voltada à religião da cultura afro-brasileira. A C4 TV Web, ponto TV, interligada com você. Se liga aí. O programa Teatro.com, agora com mais meia hora de programação. Mais informações, tudo sobre teatro, bastidores, entrevista. E agora, espaço para músicas. Você, cantor, poeta, produtor e cineasta. O programa Teatro.com abre o espaço para você. Venha ser nosso parceiro. Informações, WhatsApp, 21971938499. Aos domingos, das 13h às 14h30, ao vivo, para o mundo. Apresentação, Francisco Fraga. Aqui, na emissora C4 TV Web, ponto TV. A C4 TV Web, ponto TV, traz na tela da Web TV. Aos domingos, programa Oju, Obá e seus axés. Falando tudo sobre nações e suas raízes. Sempre com um convidado. Tirando dúvidas e debatendo com as autoridades e com o internauta. Aqui, você tem vez. A Baixada Fluminense, agora na mídia digital. Participe conosco. Ao vivo, 5521-99230-2280. Esse é o nosso zap. Aos domingos, a partir das 14h, a apresentação. Barbalorixá, Rogério de Aganju. C4 TV Web, ponto TV. Rumo a um milhão de visualizações. Se liga aí. O programa Gente Como a Gente está no ar. Em novo horário. Aos domingos, às 15h. Ao vivo. Rolando entrevistas, lançamentos. O quadro Catuca Daí. Que o Joelias catuca ao vivo. Alô, internauta. Aqui é o Thiago Belen, da C4 Esporte TV. Aqui é o Anderson Santana. Internauta, qual é o Brasil que você quer pra agora? Grave aí no seu bairro, na sua cidade e edita aqui pra gente. Aí está o nosso zap. 21-966-871913. 9-7-30-8-2-8-71. Aqui na C4 Esporte TV, a gente mostra. A C4 Esporte TV, a gente mostra. Alô, internauta. Aqui é o Thiago Belen, da C4 Esporte TV. Aqui é o Anderson Santana. Falando tudo sobre nações e suas raízes. Sempre com um convidado. Tirando dúvidas e debatendo com as autoridades e com o internauta. Aqui você tem vez. A Baixada Fluminense, agora na mídia digital. Participe conosco ao vivo. 5521-99230-2280. Esse é o nosso zap. Aos domingos, a partir das 14 horas. A apresentação. Barbalorixá, Rogério de Aganju. C4 TV Web.TV. Rumo a um milhão de visualizações. A C4 TV Web.TV. Traz na tela da Web TV. Boa tarde. Voltamos do programa Jô Aba e Seus Achesco. Hoje com a Nádia de Aganju. Gente, ferveu o programa hoje. Lógico, com a presença do nosso pai Jaxo. Do estilo X, que é filho de Nádia. Ela que tem filho artista. E eu queria saber, como já tinha dito, como é dividir. Mãe de santo. Mãe de artista. Avó. Gente, e trabalhar. Como é que é isso, Mãe Nádia? É uma loucura. É uma coisa de doido. O meu filho é meu bem maior, né? Minhas netinhas. Você sabe que o meu apelido é... Cadê minhas netas? E o trabalhar. Sempre trabalhei, né, Rogério? Trabalhei muito. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não sei trabalhar para ter alguma coisa. Para almejar alguma coisa. Para tentar ter alguma coisa. E peço que o meu filho consiga reagir. Realizar o sonho dele, que está conseguindo. Porque sucesso tem bastante. Até que tem bastante. O negócio é o retorno desse sucesso. Que ainda demora a chegar um pouquinho. Mas eu sempre estive ao lado dele. Sempre apoiei. Sempre quis que ele corresse. Porque meu sonho, quando eu era jovem. Que eu era... Era molatona. Meu sonho era dançar. Ganhar a vida dançando. E eu não pude concretizar esse sonho. Porque eu dançava dança de salão. Dançava várias danças. Eu adorava El Chan. E não consegui isso. Mas ele, eu faço questão de ajudá-lo. A correr atrás desse sonho. Porque o Jacques sempre foi artista. Ele, com dois anos, ele tocava tabaque. Hoje em dia, ele tira som de qualquer coisa. Ele lê partitura sem nunca ter tido uma aula de música. Isso é o dom e a família também. É o dom dele mesmo. O dom e a família. A família que ficou perto, que cuida. Então, essa família que ficou perto e cuida. É essa família que apoia todos os momentos da vida. Não é verdade? Bom, gente. Nós estamos aqui no final do nosso programa já. Com a Inádia de Aganchu. Para que mostrarmos que o Canomblé. E a nossa, que viemos de matriz africana. Com o programa. O Juobai e Seus Acheis. Aberta a todo o público. Muito obrigado, meus internautas. Que tudo que entraram. Compartem alimentos de mim. Com a Inádia. Hoje em Aganchu. Também deixando aberta aqui. A história de seu Getúlio. Para trazer também uma homenagem ao Pai Lê. Que a gente vai fazer essa homenagem. Grande homenagem lá ao Pai Lê. Com o nosso programa. Eu acho que com a minha filhinha. E o programa. Ele tem o intuito de trazer as pessoas para cá. Só da Baixada. Por causa de que da Baixada, gente? Só a Baixada tem grandes artistas. Grandes babalorixais. Grandes pessoas boas. Como também nosso amigo Jô também. Que é uma grande pessoa. Está deixando um legado muito bom para a gente. De vida. De ensinamento. De vida e de caminho. Não é, Jô? E isso é muito importante para nossas vidas, gente. Ter pessoas dessa forma. Então, hoje o programa Jô Baixada e Seus Acheis. Encerrando o nosso programa hoje com homenagens de Avanjú. Dama, Nádia. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Jô. Muito obrigada também ao Jackson que teve hoje o presente. Obrigada à produção. Todos maravilhosos. Muito obrigada. Também, gente. Agradecer a todos os nossos internautas que entraram hoje. Falaram com a gente. Desde de manhã. O nosso internautas. Nós vamos conseguir chegar a um milhão de internautas nos assistindo. Na verdade, o programa vai chegar com esse milhão, com certeza. E hoje a gente também, né, estamos em evidência, né, porque hoje temos hoje a Poderosa hoje na frente. E a gente está lutando também pela nossa audiência. E isso é muito importante para a gente. Gente, também quero deixar aqui que a gente começa o nosso debate a partir do dia 6 de maio, gente. Todos aqueles nossos amigos que estão no Facebook, que estão interessados em nossos programas, eu quero que eles façam o quê? Entre em contato com a C4 TV Web para mostrar o todo o nosso debate que teremos aqui a partir do dia 30. O telefone da nossa edição é 3022-7771, tá bom? Ligue para cá, fala com a nossa produção no horário comercial, entendeu? E que com isso a gente vai abrindo espaço para todos aqueles que estiverem aqui, faz lá, se defender. Tem alguns deputados estadual, federal, que vêm como espírita. Então, vem aqui, vem falar conosco. Vem falar conosco para que a gente tenha um grande debate aqui. Você defender a sua tese, defender o seu legado político. E você sabe, a política está aí com grandes coisas, né? Quero trazer também da Conceição de Oiá, foi a mulher também do projeto Cemitério para o Baba Loura Chás, né? Que ela conseguiu com a Expermídia fazer esse cemitério em Cebitiba, já está lá em construção. Prazer também, Cêntia de Oiá, para trazer isso, tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Meu Mojubá, meus mais velhos, meus mais novos. Benção, Mãe Nádia. Eu sou e benção, pai. Que tudo esteja igual, muito obrigado por você estar presente aqui, prazer seu filho. E estamos também esperando agora, Mãe Núcia, Mãe Vera, fazer uma grande homenagem a essa senhora maravilhosa que tem uma filha, tá bom, gente? Bom, gente, não saiam daí. Temos agora para o Jô, gente como a gente, para grandes entrevistas, tá bom, gente? Muito obrigado, até domingo que vem na C4 TV Web, com o programa O Jô e o Bairro Seus Achés. Até domingo, estaremos de volta aqui, ao vivo. A C4 TV Web, com o Jô e o Bairro Seus Achés. 521-99230-2280. Esse é o nosso zap. Aos domingos, a partir das 14 horas, a apresentação. Barbalorixá, Rogério de Aganju. C4 TV Web, ponto TV. Rumo a um milhão de visualizações. Parabéns. Parabéns. Parabéns.